A transdução de sinal da neurotransmissão para o funcionamento na célula é um dos principais conceitos da neurotransmissão química. Alguns dos eventos ocorrem em milissegundos e outros são bastante duradouros e duram semanas ou meses. Os eventos iniciam com a liberação do próprio neurotransmissor, que às vezes é chamado de primeiro mensageiro. Esse processo ocorre muito rapidamente, seguido pela ativação de canais iônicos em alguns casos, mas em outros casos, esses primeiros mensageiros estão ligados à formação enzimática de segundos mensageiros. O que acontece a seguir pode ser a ativação do terceiro e quarto mensageiros intracelulares, seguidos da ativação do gene. Tanto os genes precoces quanto os tardios produzem proteínas e proteínas podem ter efeitos a longo prazo. O que é mostrado aqui é um exemplo de receptor de sete domínios transmembrana ligado à proteína G e um sistema de segundo mensageiro. O primeiro mensageiro no topo do neurotransmissor, o receptor, é mostrado com um sete. Porque na realidade ele entra e sai da membrana sete vezes e esta é uma proteína G, que se liga entre o receptor e a enzima que é representada nesta animação pela letra E, à direita da animação. Quando o primeiro mensageiro se liga ao receptor, muda a sua conformação, podendo agora se ligar à proteína G. Uma vez que a proteína G se liga ao receptor, ela também muda a sua conformação, de modo que agora é capaz de se ligar a um segundo sistema de mensageiros. A enzima no sistema do segundo mensageiro cria um segundo mensageiro como o AMP cíclico. Todo mundo parece saber sobre os sistemas de segundo mensageiro, mas você sabia que depois dos sistemas de segundos mensageiros existem vários outros sistemas de mensageiros? Claro que você pode chamar o próximo de sistema do terceiro mensageiro. Muitas vezes é uma enzima, como uma proteína quinase, e o segundo mensageiro ativa a proteína quinase inativa para que a enzima possa fosforilar a cascata de outro mensageiro. Então vamos revisar o que vimos até o momento. O primeiro sistema de neurotransmissor mensageiro se liga à sua proteína G e faz um segundo mensageiro. O segundo mensageiro então ativa uma proteína quinase. Este terceiro mensageiro ativado pode ligar-se a grupos fosfato para as cascatas de proteína, como canais iônicos regulados por ligante, canais iônicos dependentes de voltagem, e enzimas reguladoras tornando-se todos eles quatro mensageiros. Também é possível que um segundo e terceiro sistema mensageiro retire os fosfatos. Portanto, aqui temos um sistema de mensageiro secundário totalmente diferente e competitivo, cujo objetivo é desfosforilar várias proteínas cruciais e destruí-las de modo que os efeitos da fosforilação sejam revertidos. Terceiros mensageiros não só podem causar fosforilação ou desfosforilação de proteínas cruciais, mas também podem ativar fatores de transcrição que levam à expressão gênica. Então, aqui você tem uma enzima fosforilada que liga um fosfato a um fator de transcrição inativo, que leva à ativação do fator de transcrição. Nessa animação, temos o fator de transcrição ativado indo em direção da região promotora do gene para ativá-lo e fazer com que o mesmo sintetize o RNA mensageiro. A ativação do gene significa DNA para RNA para proteína. Nessa animação, podemos ver uma cascata de transdução de sinal, especificamente, o neurotransmissor do canto superior esquerdo em azul, que através da transdução de sinal leva à síntese de proteínas. O neurotransmissor em azul se liga ao receptor, que então pode se ligar a uma proteína G e formar segundos mensageiros. E, neste caso, o AMP cíclico se liga à proteína quinase C reguladora. A proteína quinase C pode, então, fosforilar e ela tem como alvo o fator de transcrição inativo à direita, que está no núcleo celular agora ativado e pode fazer síntese de proteínas, especificamente, ativando o gene para C-fos e, em seguida, a síntese de RNA mensageiro e síntese de fos, que é uma proteína. Um tipo de proteína que, às vezes, é produzido cedo é chamado de produto genético precoce. Em outras palavras, um gene chamado C-fos e outro gene chamado C-jum fazem proteínas chamadas fos e jun. Essas proteínas, na sua ação em cascata, causam a ativação de outros genes, às vezes chamados de genes precoces, porém também ativam genes tardios. A maneira que fos e jun podem ativar outros genes é essencialmente ligando um ao outro e formando um sexto mensageiro. Esse mensageiro é, na verdade, um fator de transcrição que ativa produtos genéticos tardios. Exemplos de produtos genéticos tardios produzidos pelo DNA a partir de seu RNA são receptores, enzimas, fatores de crescimento e canais iônicos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho